Sónia Bata começou a colecionar sapatos em 1940. A colecionadora e filantropa morreu este ano, mas para trás fica a maior coleção de sapatos e artefactos do mundo. A sua paixão por design e história fez com que conseguisse reunir mais de mil sapatos e mais de 13 mil artefactos no Bara Shoe Museum. Sónia nasceu em Zurique, na Suíça, e apesar de ter começado a estudar arquitetura, acabou por interromper o curso. A sua vida mudou quando conheceu Thomas Bata, herdeiro de um império da indústria do calçado na antiga Checoslováquia. Os dois decidiram casar e emigrar para o Canadá depois da Segunda Guerra Mundial, quando a empresa da Bata foi nacionalizada pelo regime comunista. Uma vez na América do Norte, Sónia começou a acompanhar o marido em viagens de negócios a diferentes continentes. E foi assim que desenvolveu uma grande paixão por sapatos e começou a colecionar exemplares de todo o mundo, alguns deles bastante raros. O Bara Shoe Museum está localizado em Toronto. Na Bloor Street Culture Curator, uma área que concentra mais de uma dezena de museus e instituições culturais. O acervo do Bara Shoe Museum percorre 4.500 anos da história da humanidade e o atual edifício em forma de caixa de sapatos foi projetado pelo conceituado arquiteto Raymond Moriama em meados dos anos 90. A curadora do museu explicou à Camões TV que o museu está a estudar os sapatos que os portugueses levaram para a Goa e para o Brasil. Uma das coisas que eu estou muito interessado em é a identidade de gênero através de footwear. E então eu tenho sido traçando a história da história do bora, que começou com os homens. Mas outra forma de elevar footwear, o chopein, como é chamado em inglês, foi muito importante desde o antigo até o século XVI, particularmente no Iberian Peninsula. E então, em Spain e em Portugal, esse alto-platform chute, chamado chapinas em espanhol, foi usado como um signifício de maturidade. Foi usado para as mulheres quando se casaram. É a primeira vez que se casaram a roupa de chapinas. E então eu estou muito interessado em todos os filhos da Câmara que foram sentados para Goa. E eles trouxam com eles todos os filhos da Bridal douros. E, incluindo em eles, devem ter sido, em fato, eu sei por um fato, que foram esses tipos de shoes. E então eu estou interessado em ver como esse estilo de transporte. O museu tem várias coleções permanentes. Uma delas inclui sapatos de celebridades como Marilyn Monroe, Elvis Presley e John Lennon. No meio da coleção, encontramos também sapatos da Rainha Vitória e da bailarina canadiana Karen Kane. Através desta mostra, podemos viajar no tempo e voltar às civilizações egípcia, grega e romana. Mais do que imaginar, podemos ver como os reis e as rainhas calçavam no Renascimento ou no Barroco nas Cortes Europeias. O calçado é fundamental para entender a cultura de cada povo no seu tempo. Através dos sapatos, podemos perceber as profissões, o estatuto social e até o estado civil. Se numa fase inicial o sapato servia sobretudo para proteger os pés, a evolução dos tempos revela que a decoração está cada vez mais presente nesta indústria. A utilização do ouro como elemento decorativo remonta à idade do bronze e aqui também podemos encontrar sapatos decorados com este metal que eram utilizados pelos membros mais importantes de algumas tribos em África. Com a globalização, a forma de vestir e a forma de calçar tornaram-se muito parecidas em todo o planeta. Ainda assim, a curadora acredita que a criatividade não está ameaçada. O mundo está sempre mudando. Eu acho que o mundo tem sempre mudando. E uma das coisas que a história da história de footwear nos diz é que as adaptações realmente inspiram a criatividade. E então, como nós ficamos mais globalizados e as nossas ideias de fashion, de algum modo, podem se tornar mais standardizadas, eu acho que não acho que isso significa que todos estaremos vestindo a mesma coisa. De novo, se você pensar em sneakers e o incrível aumento de colaborações em sneakers, designers, fashionistas, todo mundo está se tornando a fazer novas e diferentes formas de sneakers. Para mim, isso mostra criatividade, não a stagnação. O Canadá também está bem representado, com mais de 90 pás de mocaçãs e botas que são utilizados pelos povos indígenas em alguns sítios remotos da América do Norte. Segundo o que apurámos, só 4% da coleção é que está exposta ao público e o museu está sempre a receber novas exposições. É o caso de A Arte dos Sapatos, de Manolo Blanique. A mostra é uma retrospectiva íntima aos 45 anos de carreira de uma das figuras mais influentes da moda e já passou por Milão, São Petersburgo, Praga e Madrid. A curadora contou-nos qual o seu tipo de sapato preferido e não descarta a hipótese de receber uma exposição de sapatos portugueses. I think the most curious shoe in our collection is any high heel. Why do we even wear them? Where did they even come from? This is a question that I've been working on answering and it's a question that we somehow don't even have curiosity about anymore. We just assume women have always worn it. But it's a curious object, for sure. Música 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 Legenda Adriana Zanotto